Oi gente, boa noite. Olha a hora que eu tô aparecendo aqui, mas olha, tinha que aparecer. Não sei se vocês sabem, mas tá rolando um bafafai na internet. Sim, a dona Colin Hoover, mais uma vez, a mulher gosta de estar na boca do povo. E hoje ela me aprontou mais uma, tá com mais uma polêmica. Sim, ela, mais uma vez, eu tinha que vir aqui falar pra você, não sei se você tá sabendo. A mulher me aprontou dessa vez. Gente, o livro de colorir do livro é assim que acaba. Gente, eu tô até agora sem entender. Não sei se você viu, mas eu vou botar uma foto aqui. Ela tava pra lançar esse livro, sério, agora me fala, pra quê? Pra quê colocar um livro de colorir de um livro que fala de viol... Sério, tu vai colorir com o quê? Com tons de vermelho, só se for. Aí ela ainda veio com esse pronunciamento sem pé nem cabeça, dizendo que não tinha pensado, que... Gente, sério, tu não tinha pensado aonde, mulher? Dessa vez, desculpa, mas olha, essa tua desculpa está rapada num colo, não. Sinceramente, pra mim, ela só pensou nisso aqui, ó. Ela queria vender e botou assim, vai que cola, vai que esses bestas compram. Estão comprando tudo que eu tô botando aí, eles estão comprando. Estou em alta, vai que eles compram mais essa aí. Sério, gente, sério. Como é que a galera que trabalha com ela disse, olha, Colin, isso aí vai dar... Não vai nessa, não que não vai dar certo. Eles não vão comprar isso aí, não. Gente, olha essa página de colorir. Ainda me colocam Riley com a Lily juntos. Olha, sério, gente, não. Me fala aqui embaixo o que é que tu achou dessa palhaçada. Tu tava sabendo? Porque, ó, eu não... Gente, isso aqui foi um vídeo, assim, mais curtinho, mais pra desabafar com vocês. Porque, olha, sinceramente, eu comecei a ler a Colin Hoover recentemente. Meu primeiro livro dela que eu li foi Verity, que, assim, maravilhoso. O segundo livro que eu li da Colin Hoover foi assim que acaba. Me apaixonei pela escrita dela. Muito, muito bom. E, sério, eu só tô vendo, ultimamente, ela se envolvendo em polêmica. Eu acabei de conhecer a Colin Hoover e, sério, ela só se mete em polêmica. Eu não sei, não sei, eu não sei. Sério, me fala aqui se você é leitor dela. O que é que você acha dela sempre estar metida em polêmica. E me fala o que é que você tá achando disso tudo. Eu quero saber, porque eu sou nova nesse universo de Colin Hoover, tá? Eu quero saber, porque eu sou nova nesse universo de Colin Hoover, tá? Eu quero saber, porque eu sou nova nesse universo de Colin Hoover, tá? Eu quero saber, porque eu sou nova nesse universo de Colin Hoover, tá? Eu quero saber, porque eu sou nova nesse universo de Colin Hoover, tá?